Oi, você está sendo leal ao amor da sua vida, mas acima de tudo, está sendo leal com você mesma. É, tudo isso seria muito mais fácil se o José Luiz não tivesse recusado a me dar um divórcio, nós não teríamos que fugir assim. Esse homem também está atuando pelas costas e suspeita que o Vitor não disse a verdade. Ele está escondendo que colocou a marinha e a polícia para investigar os policiais e está aqui no quarto. Então você não tem que se exigir, irmão? O José Luiz também não está sendo honesto com você. Eu estou tão ansiosa. Eu sei. Eu só estou pedindo a Deus que realmente tudo corra bem amanhã e que não aconteça nada que possa impedir da gente fugir. Eu já vi a minha filha. Mas você é dela. O José Luiz me viu. Eu disse que ia levar para a lavanderia. Espero que não suspeite de nada. Que bom que já está tudo pronto amanhã mesmo, nós íamos embora. Mamãe Rosário, eu não sei se antes deveria falar com o meu filho espetáculo. Não, não vou agarrá-lo deixando gostar disso. O Lauri não acha que amanhã vamos levá-lo juntas para a escola. Bom galera, é isso aí. Agora está pegando. Mas eu vou fazer outro vídeo aqui e não vai estar pegando não. Aí eu mostro para vocês. Agora está pegando. Fica com essa frescura. Às vezes pega e às vezes não pega. A pessoa paga quase R$1.500 no salão para ficar com essa frescura. Depois eu posto o vídeo aqui. Agora está pegando, mas eu vou mostrar para vocês que não pega.